O Ministério da Saúde prorrogou as inscrições para o Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica. Esse programa tem como objetivo estruturar a assistência farmacêutica da atenção básica de 670 municípios com até 100 mil habitantes e que fazem parte do Plano Brasil Sem Miséria. Essas cidades vão receber 25 milhões de reais. Mais informações sobre o programa na internet na página do Ministério da Saúde. De Brasília, Leandro Alarcon.